E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a música Apelido Carinhoso do Gustavo Lima. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Ré menor, que vai ser assim. Vai ter a nota Ré, Fá e Lá. O acorde de Fá maior que vai ter a nota Dó, Fá, Lá. O acorde de Dó maior que vai ter a nota Dó, Mi e Sol. O acorde de Sol maior que vai ter a nota Si, Ré, Sol. E o acorde de Lá menor que vai ter a nota Dó, Mi e Lá. Então vai ser apenas esses acordes. O Ré menor assim. O Fá maior, só volta o polegar. O Dó maior que vai ser assim. O Sol maior que vai ser assim. E o Lá menor que vai ser assim. E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Ré menor, anota Ré na mão esquerda. Para o acorde de Fá maior, anota Fá na mão esquerda. Para o acorde de Dó maior, anota Dó na mão esquerda. Para o acorde de Sol maior, anota Sol na mão esquerda. E para o acorde de Lá menor, anota Lá na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser as duas mãos juntas. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. As duas mãos juntas. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Então vamos para a música? Vamos começar pela introdução. 1, 2, 3, 4. Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passando o dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê O que era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Então é isso galera E pra continuar a música Basta seguir com os mesmos acordes A mesma sequência E o mesmo ritmo Para as estrofes e refrões seguintes Então é isso galera Um abraço e até a próxima Valeu, tchau!